Ler é uma das atividades favoritas de Diego, que costuma ler cerca de 5 livros por mês. O hábito é uma distração para todos os momentos, em casa, no metrô ou no ônibus. Há cerca de 5 anos, ele deixou de lado os livros físicos em troca de uma nova paixão, os e-books, conhecidos também como livros digitais, e diz que não sente falta do papel. Eu leio muito e leio diversos livros ao mesmo tempo. Imagine você levar 5 livros todo dia para o mesmo lugar, não tem como, haja peso. Uma pesquisa apontou que um em cada 4 brasileiros já leu algum livro digital. O percentual sobe para quase 40% no caso dos leitores assíduos, aqueles que têm o hábito, que gostam de ler. A maioria procura por romances, contos e poesias, e mais da metade declarou que usa o celular para ter acesso a esses conteúdos. O edital Bibliotecas Digitais vai destinar 2 milhões de reais para a criação de bibliotecas digitais integradas a 20 bibliotecas públicas estaduais ou municipais do país. Cada biblioteca recebe 100 mil reais ao assinar o convênio. Com a verba, elas podem adquirir leitores de livros digitais, licenças e direitos para acesso a esses conteúdos, além de adequar e melhorar a estrutura do local. O Ministério entende que é importante, nesse momento, nós apoiarmos para que bibliotecas também possam ofertar informações a partir de plataformas que já disponibilizam, num cenário mundial, acervo digital, livros digitais, e nós estamos estimulando isso e fomentando isso nas bibliotecas públicas.